Arion Sound System SC, fazendo sua festa em grande estilo. Eu não sei por que nos faz sufrir, eu não sei se foi o melhor ter dado a tua liberdade, se me extrañarás. Eu não sei que não te posso esquecer, eu não sei que não te posso esquecer, eu não sei que falar com a verdade. Hoje, igual que a cheira, eu estou pensando em ti. E pedir que eu não esquecer, desde o dia em que te perdi. Te extraño, chancho, chancho, te amo e não sei que fazer, vou enloquecer. Porque o amor se vai, não sei como entender, que o dolor que estou sofrendo, não o posso contener. Porque o amor se vai, não sei como explicar, e da chamada é solamente, por si quieres regresar. Leje, Axel, Matiuca, somos o segundo, porque todos se dizem o primeiro. SC, fazendo mais estrago que ponto 40. Albert Verduin, vai começar a tocar. Allium Sound System, Ciudad de Leste, Paraguai. Hoje se foi, e me duele aqui muito dentro, mas agora me arrepiento do amor que lhe entregue. Não pode ser, que depois de tanto tempo, me pagara com um conto, o amor que lhe entregue. Porque me enamoré, de alguém que não me queria, que somente pretendia, um homem para julgar. Porque me ilusioné, se tudo era uma mentira, se tudo foi uma fantasia, que destroçou meu coração. E aí, vai começar a tocar. Allium Sound System, Ciudad de Leste, Paraguai. Allium Sound System, Ciudad de Leste. Quando te exibis com ele, não posso acreditar que te esqueci de mim. Allium Sound System, Ciudad de Leste. Allium Sound System, Ciudad de Leste. Allium Sound System, Ciudad de Leste. Vives em minha vida, e eu em teu coração. Porque, vimos assim. Allium Sound System, Ciudad de Leste. By Albert Verdun, Ciudad del Este, Paraguai. Voy a ser que dormida me hables, voy a ser que en la cama me extrañes, voy a ser que en las noches me hables, para hacer el amor. Y vas a sufrir, vas a llorar, cuando piensas en mí, vas a extrañar, y vas a sufrir, y vas a llorar, cuando piensas en mí. D.J. Axel Machuca, trabajando con calidad y perfección. Me dirá, basta ya, y será terminado, yo la vi. Alium Sound System, By Albert Verdun, Ciudad del Este, Paraguay. A sus ojos le gritaban que lo amaba, como hace mucho que nace conmigo, me mira hoy con pena porque sabe, que el amo locamente como ayer. Recuerdo aquella luna en su cuarto, y el viento acariciándole la cara, cuando éramos felices de estar juntos, y ahora otros sueños nos separan. Recuerdo aquella luna en su cuarto, y se va a llorar. Recuerdo aquella luna en su cuarto, y se va a llorar. Recuerdo aquella luna en su cuarto, y si, se va a llorar. Breddy Axel Machuca. O sucesso do nosso trabalho é a satisfação dos nossos clientes. Recuerdo aquella luna en su cuarto. Se quiser voltar, aí estaré, nesse lugar onde te fiz me ver Te esperaré, todo o tempo que seja necessário E viveré, com a ilusão de que voltas ao meu lado Te esperaré, porque sei que tu me quieres Como solamente a ti te estou querendo No olvides Alium Sound System By Albert Verdun Ciudad del Este, Paraguay Como eres Amplificadores Sound Digital Eros Hammer É o poder